Estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aqui frequentemente com a gente, muito obrigada, tá bom? Por você sempre nos acompanhar. Deixa o seu comentário aí, diz assim, tô aqui todo sábado acompanhando vocês, que a gente vai querer saber, né? Pra conversar com você e te agradecer. Aí, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já sinta-se à vontade aí, depois quando terminar esse episódio, já maratona os outros aí pra continuar estudando da Palavra de Deus. Por falar nisso, só pra eu te situar, caso você seja novato por aqui, a gente estuda a Palavra de Deus aqui todos os sábados, por meio da lição da Escola Sabatina. O Maricast, que você está vendo agora, é um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais especificamente aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal, aqui em Belém, caso você não conheça, já trata de agendar pra conhecer a gente por aqui. Tem uma programação super especial, tá bom? Então, como eu estava falando, a gente estuda a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. O que que é isso, Gerlaine? Lição da Escola Sabatina. Nós, os Adventistas, aqui, nós temos uma espécie de guia, uma ajuda ali pra nos incentivar cada vez mais a estudar a Bíblia, né? Que nós somos focados em estudar a Palavra de Deus. Então, essa lição, ela traz alguns temas que despertam aí, né? Nossa curiosidade, ou então traz alguns assuntos pra gente debater e aprender sempre mais de Deus. E aí, todos os dias, um tema ali, a gente vai pra Bíblia e estuda. Então, é isso que a gente faz aqui, e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Só que eu não vou fazer isso sozinha, tá? Sempre temos convidados especiais. E, nesse trimestre, a gente tá estudando a lição jovem, né? Que tem as divisões ali, tem pra adultos, pra crianças. E a gente está estudando a lição jovem. E já pode mostrar os nossos convidados aqui, que pra estudar a lição jovem, trouxemos jovens, né? Claro, que são aí do núcleo jovem aqui da igreja, né? Temos aqui o Samuel Vitor. Samuel, seja muito bem-vindo. Aqui também do grupo de jovens, né? Do Ministério Jovem, do Espaço Novo Tempo Marizal. Qual que é o seu cargo lá? Líder, liderança mesmo? Também estou na liderança, também sou do Ministério do Adolescente. E eu e meu amigo aqui, ele também é líder do PG. Pronto. Nosso PGzão, quem não conhece. Seja bem-vindo, Samuel, mais uma vez, né? Porque quem passa por aqui tem que voltar, já fica assinado o contrato. E também o Gabriel Menezes, que também está em contrato assinado aqui com a gente. Isso aí. Inclusive vai estar com a gente aqui mais vezes, porque quem passa por aqui tem que voltar, já está? Já voltei, quero voltar de novo. Pronto. Seja bem-vindo mais uma vez, Gabriel. E aproveitando para eu falar também do PG, né? Esse PG é famoso, hein? Esse PG é famoso, eu estou sabendo. Eu não queria falar nada, não. Não, tem que falar sim. Mas é sexta-feira, sete e meia. Estamos estudando o livro de apocalipse. Olha. Galera, muito top. Rola dinâmica, mais brincadeira. Rola estudo mesmo, entendeu? Pode ir lá com as tuas dúvidas. Louvores. Louvores. Lanchinho final. E lanchezinho. Não era para falar louco, agora vai lotar. E vai ter uns prêmios bons ainda, né? Por causa da dinâmica. É. Quero nem falar qual são, mas surpresa. Será que vai ter espaço para todo mundo, hein? Vai, vai sim. Sempre tem para mais um. Sempre tem, sempre tem, né? Que bom. Então, tem o nome do PG ou é só PG mesmo? A gente chama de o Mário Jovens. O Mário Jovens. Porque é o PG esse da igreja, né? É. Então é o Mário Jovens. É o ministério. Inclusive tem rede social, não tem? Tem, tem sim. Qual que é? O Mário Jovens. O Mário Zau Jovens. Tá lá no Instagram, só colocar lá o arroba. Pronto. Aí já manda mensagem, já vê o endereço, já assim. Exatamente. Marca, pronto. Está divulgado aí o Mário Jovens. O Mário Jovens. Então vamos lá. Então como a gente estava falando, né? Lá no PG estão estudando Apocalipse. Aqui a gente está estudando temas que... Proféticos. Ai meu Deus. Que vai acerca ali, abrange ali a questão da liberdade. Que é o nome da lição aí, né? A capa desse trimestre, liberdade. Que abrange aí todos os sentidos, vamos dizer assim. Que essa palavra significa, né? Sim. Em vários aspectos ali. E a gente está permeando aí nesse assunto, vinha sobre uma questão de qual é a verdadeira liberdade, como é que é, estava meio que uma questão existencial assim. E aí a gente já está indo agora para a questão da liberdade religiosa, que já é um assunto mais denso e que a gente tem aprendido muito nas últimas lições, vocês têm acompanhado aí, acerca desse assunto de liberdade religiosa, que traz um contexto histórico ali, para a gente trazer grandes lições para a nossa vida no dia de hoje, né? Então esse assunto traz grandes lições e que não fica só na lição histórica, né? A gente vivencia hoje aí toda uma questão, né? Mas antes da gente entrar na lição que começa hoje, a gente vai fazer só um breve, assim, uma pincelada na lição da semana passada, que inclusive se você não viu, depois que acabar esse episódio, você vai lá e vê a lição da semana passada que a gente explorou mais amplamente essa lição. Mas só para a gente fazer uma conexão e relembrar um pouquinho aqui, na lição da semana passada que era o título Defesa de Direitos, né? E aí a gente entra num contexto ali em que está se estabelecendo uma nova forma de comunidade ali, né? E eu queria que vocês pudessem pontuar um pouquinho, assim, bem brevemente mesmo, o que mais chamou a atenção de vocês nessa lição, né? Que falava sobre esse assunto, tem até a tirinha, né? Que ela enfatiza muito bem isso. E que cada um de vocês pudessem pontuar, assim, brevemente, o que mais chamou a atenção dessa lição, o que passou para a gente entrar na outra? É, essa questão da defesa de direitos, né? Que a gente consegue ver na tirinha aqui, a gente percebe ver o Estado, né? O Estado e o cidadão. O Estado impondo, mais uma vez, né? Um determinado direito limitando um direito fundamental. Um direito essencial, um direito humano, que é essa questão da liberdade de crença, né? Não só uma crença em específico, né? Porque a gente viu lá no Estado Teocrático, né? Na lição passada, né? Que o Estado Teocrático, ele adota uma religião oficial, né? Aqui a gente não percebe essa adoção mais de uma religião oficial. Mas sim uma limitação que o Estado está colocando sobre um direito fundamental, que é o nosso. Que a gente tem, inclusive, graças a Deus, temos resguardado, né? No Brasil, que é a liberdade de crença. Mas que algumas vezes se conflita com outros princípios. E aí surge mais indagações da gente, né? Nessa questão da limitação da liberdade religiosa, né? Então, eu percebo aqui o Estado, dessa forma, e o cidadão aqui tentando se defender. Ou seja, com quem eu me defendo? E o Estado quer cercear até esse direito. Ou seja, além de cercear a liberdade que ele pode professar a sua religião, ainda está cerceando a defesa dele. Como se a gente estivesse num contexto jurídico, assim, né? Ali o cidadão tentando buscar se defender e não pode ter nenhum advogado, por exemplo. Então, eu vejo dessa forma. Vai falar mais? Não. Ah, tá. Não, tipo assim, como você estava falando, essa edição está muito top, porque, assim, é uma coisa, uma edição anterior preparando para a próxima, né? Sim. Então, tipo assim, no começo, como você disse, a questão da liberdade, sobre o que é liberdade, todo um questionamento filosófico sobre isso e bíblico também. E aí, passando agora para a liberdade religiosa e sempre trazendo essa questão do Estado, igreja, religião e Estado. Mais especificamente, cristianismo e o Estado. E nessa tirinha aqui, né, eu acredito que esteja representando Paulo, né? Que também vão contar... É, traz a figura de Paulo nessa... A figura de Paulo em Atos também. E o que eu acho bonito é sobre quando você entende o seu lugar de perseguido e você não se revolta com isso, entendeu? Como está dizendo aqui, né? A severidade em que o carcereiro tratara os apóstolos não havia despertado neles ressentimento. Paulo e Silas tinham o Espírito de Cristo e não o de vingança. No coração deles, repleto do amor do Salvador, não havia lugar para a maldade contra os seus perseguidores. Então, é um sentimento, tipo assim, eu estou sendo oprimido pela verdade que eu estou pregando, porém, isso não me causa revolta, isso não me causa ódio contra aqueles que estão me torturando, mas sim de falar desse amor e de falar desse meu defensor, desse meu verdadeiro advogado, que não é nenhum daqui, né, terrestre, não é nenhum que tu vai me falar. Não, o meu advogado, ele está além de tudo isso. E só para completar rapidinho, Mateus 25, 25, 36, fala desse contexto de Paulo também, né? Ele, estive preso e vocês me visitaram. Deus queria falar também, assim, essa questão do time de fome antes disso, mas sabe que essa questão do preso aqui é a grande questão nesse ponto de Mateus que muita gente não entende. a gente pensa que é o preso aquele que cometeu qualquer delito. Não é, é no contexto de religião, por exemplo, tu professar a tua fé, como Paulo queria fazer, e não podia, ele estava preso por conta de Cristo, né? Então, é nesse sentido aqui, eu estive preso e vocês me visitaram. E é esse tipo de preso que a gente defende, né? A gente defende que está defendendo a Cristo, né? E sofrendo essa perseguição pelo Estado, às vezes, certas vezes, né, em alguns lugares. E que, naturalmente, a gente deveria se revoltar, né? Sim. Quer dizer assim, algo muito justo e tal. Aí, esse que você colocou sobre a questão de Paulo, e aí a gente pensa assim, nossa, como ele é frio, né? Sim. Ele está sofrendo aí um monte de coisa, e está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Mas não é frieza, é segurança. Segurança. Né? É uma certeza, né? É uma certeza de que alguém muito além de todo mundo ali que está atacando é quem o está defendendo. É verdade. Paulo, eu entendo assim, é como se ele tivesse combatido mesmo o bom combate, né? Lá em 2 Timóteo, está falando bem tranquilo. É como se ele bem serenamente tivesse falado, né? Já nos finazinhos de vida dele. Bem pleno. Bem tranquilo, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor é justo juiz. Ele que é o juiz. Ele não tinha defesa, mas tem um juiz lá. Justo juiz me dará naquele dia. Né? Então, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Segundo Timóteo, né? Então, eu vejo Paulo nessa situação. Bem tranquilo falando isso no finalzinho da vida. De tanta confiança que ele tinha em Cristo, né? Eu vejo... A gente costuma muito a questão das redes sociais, tem os memes, né? Nas redes sociais, eu vejo muito meme assim, tipo, por exemplo, não sei se vocês já viram, de alguém que, ah, bateu o carro, ou aconteceu alguma coisa ruim ali no dia, e a pessoa está pleníssima ali, diz, não, tudo bem, tal. Aí alguém comenta assim embaixo, nossa, quero o contato dessa terapeuta, da pessoa que está pleníssima. Mas, bom, terapeuta deve ser muito boa mesmo, mas tem alguém que nos proporciona uma paz, assim, dessa forma, que excede todo o entendimento, né? Que a gente tem esse... Eu tenho muito esse versículo no coração, porque acontece demais comigo, né? Falando de forma pessoal, assim, de estar enfrentando alguma coisa no qual eu estou ali sem saber o que fazer, mas no fundo tem alguma coisa ali que está me dando uma paz, né? E meio que sussurrando, assim, sem ser em palavras, mas sussurrando, assim, vai dar tudo certo, tem alguém que está cuidando. Então, tá, tudo bem, você está desesperado ali, com esse senso de justiça, né? Essa sensação, não quero defender e tal, mas alguém está cuidando. Então, respira. Acho que era assim, Paulo, só que muito, muito, num grau muito mais elevado. Era Mateus quem ia visitar Paulo, eu acho que não é nada. É o que ele diz aqui, não sei se acho que era Pedro. Acho que é um dos dois evangelistas. Bora passar a verga. Não, mas assim... E aí eles iam, né, e tentavam, de qualquer forma, tirar Paulo dali, né? Queriam tirar burlando. Na força, né? Na força. E Paulo falava, não, deixa, que Deus vai saber o que fazer, né? Então, ele tentava até acalmar as pessoas que poderiam ir até lá. Era? Era isso mesmo? Acho que era lucro, eu não sei. Mas a gente vai ver depois, assim. Verem. É, isso aí. Aí, é interessante essa parte que ele consegue acalmar até quem está querendo fazer essas coisas aí. Né? Porque ele diz que morrer é lucro, né? Então, tipo assim, ele está falando assim, se for para eu morrer, é porque Deus quis. E está tudo bem, cara. E se não for minha hora, não vai ser minha hora. Eu posso estar preso aqui dez anos, mas se for para eu sair daqui para fazer alguma coisa que Deus queira, eu vou sair. Então, é tipo, é a convicção de que não é tu que decide, é Deus. É, tipo, tu entregar mesmo a tua vida para ele. Não só na fala, né? Já não, eu estou entregando tudo na mão de Deus, mas será que está entregando mesmo? É. Porque tu entrega, ah, está aqui Jesus, está aqui mesmo os problemas aí, ó, dá de volta. Foda. o que quer resolver isso aqui primeiro? Não, cara, é só deixar lá. E confia. É verdade, confia. Existem inúmeras passagens na Bíblia dizendo que precisamos entregar a Deus e descansar, né? Quando fala descansar, é no sentido disso que você está falando. Eu entreguei, eu confio, né? Não vou ficar fazendo pela minha própria força aqui, depois eu entreguei para Deus, mas estou fazendo pela minha própria força aqui também. Qual é o sentido disso? Isso é meio contraditório, né? Então, acho que esse exemplo de Paulo é algo que... Foi Lucas. Nós almejamos muito ao que visitou. É porque ele era médico, se não me engano. Então, esse exemplo de Paulo é que nós almejamos muito. Nossa, como eu queria ter essa serenidade, assim, de Paulo dizer assim, ah, eles estão me atacando, tudo bem. Eu sei que vai dar tudo certo. Deus está comigo, se for para ser, se for para eu morrer, eu vou morrer, se for para... Tudo eu posso, né? Enfim, a plenitude ali dele é almejada por todos nós nos dias de hoje, né? Que a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, diante de uma injustiça, a gente não consegue ter tudo isso. E diante disso, acho que eu já consigo passar para a próxima lição. Por quê? Porque ele vai continuar esse assunto, não é, Gabriel? Que ele vai estar trazendo... Primeiro o título já começa, que é a igreja perseguida. Então, quando nós estamos falando de perseguição, a gente já, partindo de Paulo, a gente já traz esse exemplo, né? Da questão da perseguição. Mas, apesar disso, também de uma segurança que está ali por trás, né? Da segurança de que Deus está, né? por todas as coisas. E traz uma tirinha, né, Gabriel? Que, inclusive, a gente quer até comentar. Todo início de lição tem uma tirinha ali que traz uma historinha que meio que norteia ali tudo o que a gente vai estudar. Muito boa essa tirinha. São maravilhosas. A gente sempre gosta de ler as tirinhas porque elas sempre estão trazendo uma sátira ali do que a gente vai comentar. Pode ver para a gente a tirinha? Bom, são dois rapazes, né? Isso. Para quem não está vendo. Conversando. Aí chegam lamentando, assim, tenham tanto medo da perseguição. Aí o amigo dele fala, não será fácil passar por isso, mas Deus estará aos lados dos perseguidos e os sustentará. Aí o que estava agoniado, né? Desesperado, falou, como você pode ter tanta certeza disso? Como sabe que seremos capazes de suportar a pressão e a dor? Aí o rapaz responde de volta, já viu alguém louvar a Deus acorrentado numa prisão escura? Já viu alguém cantar enquanto as chamas os devoram? Lembram de quem, né? Ou seja, o que eu vejo aqui é que eu já, eu como cristão, também já fiz essa pergunta desse rapaz. Tipo assim, meio que com medo, né? Esse medo aí diz muito sobre a tua fé também. Eu ficava, cara, mas será que eu vou conseguir quando começar a perseguição ou quando estiverem todos contra a minha crença, contra a minha fé? Será mesmo? Quando eu tiver que ser obrigado a fazer algumas coisas. E aí eu vi que, cara, eu falava, não, isso é possível de acontecer, eu não vou conseguir. Quem é que eu conseguiria? E aí, quando tu vai olhar para trás, cara, tu vê que isso já aconteceu, entendeu? Tive aí os mártires, né? A igreja da Idade Média, quanto ela perseguiu, né? Os cristãos, quantas pessoas não foram. Babilônia, Daniel, Copa dos Leões. Daniel, enfim, Jesus foi perseguido, né? Os apóstolos também, Paulo, Paulo ele perseguia e depois virou perseguido, né? Então, a gente vê que isso não é de hoje, que a gente pode ser se eles conseguiram pela graça do Senhor, por que eu também não posso conseguir, né? Isso que eu, a gente começa, nossa maturidade espiritual vai nos levando a ver que isso é possível, sim. E quem nos mostra bem isso é Daniel, Daniel 6, né? Que ele foi baixado um decreto, né? Naquela época, que proibia, proibia o povo de Jerusalém, e Daniel, mais quem estavam com eles lá, com eles, né? Ficaram com o rei, né? Proibiram eles de orar, né? E aí, Daniel continuava orando, mesmo assim, né? E desrespeitando o decreto, mas respeitando, obviamente, a Deus, a sua crença em primeiro lugar, né? O rei queria que adorasse o próprio rei, né? Então, e Daniel não fez isso. E aí, por isso, ele teve as sanções, né? Legais ali, naquele âmbito do Estado. Ou seja, que o rei ia começar a perseguir a própria religião, o Deus dos Hebreus, né? Ali. Então, ele colocava isso daqui e colocou como sanção, né? Pra Daniel, a cova dos leões, em razão dessa, desse desrespeito, né? Ao reino ali, da Babilônia. E a gente viu, sabe o final da história, acho que todo mundo sabe, né? Que o leão não fez nada, né? Fez com quem entrou depois. E o rei passou a adorar e o Deus de Daniel, a respeitar. Começou a respeitar, pelo menos, porque depois a gente vê perto da fornalha que ele tenta, mais uma vez, que eles se prostrem diante do rei da Babilônia, né? E colocam depois na fornalha. Isso é um evento depois, né? E aí, sai todos eles intactos, né? Inclusive, o rei Nabucodonosor vê o próprio anjo lá dentro da fornalha. E aí sim, ele começa a acreditar. No que que se assemelha essas posturas, né? Paulo e Daniel, que você citou agora, diante dessas adversidades? Como eu até citei na lição passada, que são comportamentos totalmente imprevisíveis, inusitados, vamos dizer assim. Porque era um momento que eles poderiam, poxa, é um momento extremo ali, né? Um é prisão e tudo, todos, todos aqueles ataques, ataques, e o outro, uma fornalha, leões, enfim, condições extremas e a postura de cada um diante disso. Daniel, ele é bem fácil, bem melhor o exemplo de Daniel, porque dá pra perceber, a gente sabe que Daniel foi um cara muito sábio, né? O rei escolheu ele pra estar ali do lado, pra ser o conselheiro do rei. Um rei, sem aqueles conselheiros, é praticamente um rei no fadado ao fracasso, né? A cair. Então, Daniel já tinha provado várias vezes que ele era um sábio. Ele buscava sempre essa sabedoria em Deus. Só que teve um porém. Quando colocaram ele tanto na cova dos leões e mandaram ele pra fornalha, na cova dos leões, nesse episódio específico, ele não quis tentar nada através de argumentos, através de sabedoria dele próprio, que ele poderia, sim, conseguir pra que ele não fosse pra cova dos leões. Ele poderia tentar alguma coisa, né? articular. Mas ele preferiu, não. Preferiu somente confiar em Jesus. Somente confiar em Cristo. Isso daí é uma posição que a gente, nós igrejas, nós igreja, né? A gente tem que se preparar pra quando vier essa perseguição, né? Pra gente confiar em Deus. Vai ter horas que a gente vai ter que somente confiar em Deus. E a gente tem que ver aqui esses exemplos. Exemplo de Daniel, principalmente. O exemplo de Paulo, também, mas aqui mais claro de Daniel, né? Que a gente tá vendo. Então, essa é a grande importância também da gente estudar o livro da profecia. Tanto de Daniel, também de Apocalipse, que a gente já tá nesse tempo. Entendeu? Mas, sempre se guiando por esses personagens. E também, amigo, é importante também nesse contexto de perseguido e perseguidor, a gente se buscar saber em qual dessas duas posições eu estou. Será que eu estou sendo perseguido mesmo ou será que eu estou perseguindo na igreja onde eu tô, no meio onde eu estou vivendo, na minha família, no meu trabalho? Será que eu estou perseguindo ou estou sendo perseguido pelo meu exemplo? Pelo meu exemplo, cristão, pelo meu estilo de vida, pela minha, pela verdade que eu sigo e que eu prego. Então, é muito importante a gente, como cristão, a gente parar pra ler a palavra, parar pra buscar qual é esse exemplo que eu tenho que dar e entender em que lugar eu estou. Entendeu? Porque se eu estiver sendo perseguidor, então, alguma coisa tá errada. Talvez eu esteja usando a palavra de Deus ou esteja usando o meu exemplo pra fazer o que eu não devia. Que é o que acontece na história, na igreja, no caso da igreja da Idade Média, enfim, que é o que a gente vai ler agora nessa semana, na lição. Já puxando pro texto de Daniel 7, né? Sim, sim. Que, inclusive, tem na lição sobre essa questão da Bíblia não fazer esse favoritismo, né? A Bíblia é justa ali em fazer essa pontuação e reconhecer que, de alguma forma, é possível que alguns cristãos estejam sendo os perseguidores também, né? Utilizando isso. Então, somente a sabedoria do Espírito Santo é que vai poder trazer essa consciência e esse discernimento pra cada um. O exemplo de Paulo é um exemplo muito claro. Houve momentos ali que ele poderia muito bem entrar ali com a defesa dele, né? Dente por dente e tudo mais. E ele, opa, não. Esse é o momento de eu recuar. Ele era especialista nisso. Esse é o momento de eu recuar. Todo mundo, imagina só, aquela pessoa que você conhece que ele é reativo e tudo, tudo que você fala com ele, ele reage, ele é estressado, ele não sei o que. Aí você vai em cima dele e ele fala assim, tá bom, tudo bem, você está certo. Nossa, né? É um impacto, assim. Mas só é possível ser assim se você permitir que o Espírito Santo conduza e te dê essa sabedoria pra você saber o momento certo. Ter o discernimento, né? Acho que é mais ou menos assim que a gente precisa ter essa consciência de que por nós mesmos, por nossa força, não dá. Não dá pra ter a atitude correta num momento correto. Só o Espírito Santo mesmo pode nos dar esse entendimento, né? É verdade. E só entrando no contexto também do texto bíblico da lição dessa semana, Que é Daniel 7. Sim. Só pra gente também tentar entender sobre o que ela está falando aqui, né? Uma lição sobre que a Bíblia é bem honesta em mostrar tanto as suas qualidades dos cristãos quanto os seus defeitos, né? Bom, Daniel 7, Daniel, capítulo 7, conta uma das visões que o Daniel teve, né? Se estiver acompanhando, a galera que está vendo também, pode pegar a Bíblia aí. Bom, a gente não vai aprofundar todo o capítulo 7, até porque é muita coisa, são muitos detalhes, mas em relação ao que a lição está passando aqui mais específico, ela está falando sobre o capítulo 7, versículo 25, né? Bom, Daniel, ele teve uma visão e estava lá de noite, talvez indo dormir, sei lá, fazendo alguma coisa. Deus chegou lá com ele e puff, toma a visão. E aí, ele começa a ter uma visão onde ele vê quatro ventos do céu que combatiam o mar. Bom, e a gente entende biblicamente que esses quatro ventos, né? A gente entende que significam guerras, conflitos, conflitos políticos e o mar significam o povo, povos, línguas, nações. Então, ou seja, desses conflitos políticos, desses povos, que sairiam, no caso, esses quatro animais, que seriam esses quatro animais, no caso, que o próprio anjo vai explicar para ele depois. Acho interessante isso que o anjo dá para ele um sonho, né? Ou a visão, no caso. E Daniel, ele escreve tudo que ele está vendo, ou seja, é bem literal, ele não está, tipo, vou inventar um símbolo aqui. Não, ele está escrevendo o que ele está vendo mesmo e logo depois o anjo explica para ele o que é. e aí diz que, né, que os quatro animais representam quatro reinos, né, ou reis que iriam vir. E aí, trazendo já para o último animal, que é um animal que Daniel não consegue nem explicar qual o animal é, não consegue distinguir. Os outros, ele sempre faz uma comparação com algum animal que ele já viu, que ele conhece, mas esse último não. É um animal horrível, terrível, enfim, que destrói tudo e ele não sabe, nunca tinha visto antes. E esse animal, ele começa a dar uns detalhes dele. E ele diz que, esse animal tem alguns chifres e desse chifre sairia um chifre pequeno. E desse chifre pequeno, ele proferiria palavras contra o Altíssimo e destruiria os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos. Por um tempo, em tempo, em metade de um tempo. E aí, enfim, para que a gente aprofundar, estudar todos esses detalhes dos chifres, do chifre pequeno, a gente vê que esse é o período do poder papal que durou esse um tempo, em metade de um tempo, 1260 anos, que foi o período desse regime papal, da Idade Média, e toda essa perseguição que ocorreu, todo esse massacre contra os cristãos primitivos, os mártires, enfim. E aí, a gente entende que a Bíblia, Deus mostrou isso para Daniel bem antes de acontecer e Deus não vai esconder isso da gente. Fale a gente, infelizmente, vocês seres humanos são complicados, vocês vão usar a minha palavra, vocês vão usar a minha verdade para fazer o mal, para perseguir, para destruir, para criar governos e regimes extremistas, para controlar nações, controlar mentes. e ele diz, enfim, isso vai acontecer, mas existirá os perseguidos que resistirão, pois eles guardarão a palavra dos santos no coração. E ele diz, enfim, vão mudar a lei, enfim, a gente vê que mudou a lei e também teve essa limitação de ciência também, de estudo, foi limitado, ou seja, as pessoas não podiam estudar a palavra de Deus, podiam estudar eles, então a gente vê que Deus não escondeu isso da gente, ele tem vergonha de dizer que realmente, infelizmente, isso iria acontecer e seria, querendo ou não, eles representam a Cristo, eles deveriam representar como uma igreja, uma igreja que saiu desse meio do cristianismo e ela vem, em vez de ir para agregar, ela veio para oprimir e aí, é bem interessante. Aí, dá para a gente ver a questão do favoritismo que tu colocou ainda agora, da igreja, a igreja católica, o papal, já saindo ali de Roma, indo para Roma papal já, antes ele já adquiriu tudo por força, depois de começaram a ser mais civilizados, e a gente consegue perceber a questão do favoritismo, como teria que ser, de que forma teria que ser, de que forma teria que se vestir, às vezes, a gente não dá acesso a certas pessoas por um contexto, um contexto, às vezes, às vezes, social, que a gente acaba colocando como norma religiosa, e são duas coisas que se diferem tanto, é que é religiosidade e espiritualidade, são duas coisas totalmente distintas, e, às vezes, acontece muito em algumas denominações de serem muito religiosos e pouco espirituais, e Deus, ele quer essa espiritualidade, para a gente estar agindo corretamente naquelas horas, que tu colocou falando lá que será que a gente vai agir corretamente, a gente precisa do Espírito Santo, então, se a gente for tomar uma decisão correta, a gente precisa do Espírito Santo, então, a gente precisa tomar as decisões com o Espírito, em espiritualidade, e não somente em religiosidade, é importante, é importante, por um lado, a religiosidade, mas, não se sobrepor à espiritualidade, que é quem nos guia é o Espírito Santo, para tomar as decisões corretas, então, eu entendo dessa forma a questão do favoritismo, não enxergar somente como uma religiosidade, mas também com um olhar mais espiritual, e o Espírito Superior, porque existem dois Espíritos, então, esse Espírito Superior, certamente, que é o Espírito Santo, que a gente conhece. Quando você fala isso, me vem muito à mente, me assemelha muito, sobre o que a gente estudou algumas lições atrás, sobre a questão da obediência, da obediência, vamos dizer assim, posso usar essa palavra, entre o estado e a igreja, o estado e a igreja, tipo, quando você fala assim, religiosidade, espiritualidade, devemos ter, estar ali entre eles, mas não em oposição a um deles, é uma coisa assim, que deve estar em harmonia, é a mesma coisa do estado e a igreja, eu não vou obedecer um e ignorar o outro e vice-versa, quando a gente usa essa questão que você colocou aí de espiritualidade, religiosidade, não é porque eu vou ser totalmente espiritual que eu vou ignorar a religião, eu preciso ter um meio termo ali, até porque a religião, ela também é uma forma de mediação, de colocar alguns limites, um guia, o que eu não posso é usar ela para oprimir, para perseguir, para perseguir, então acho que o equilíbrio é uma palavra que cabe muito aí, e que você deve respeitar, e o que vai te fazer ser sábio nesse respeito e nessa decisão? Estudando a palavra. É a base, a base imutável que é a Bíblia, a palavra de Deus. Exatamente, essa questão da religiosidade e espiritualidade andar em conjunto, harmonicamente, justamente a gente tirar daqui de dentro a premissa maior, a fonte primária tem que ser a Bíblia, então também não dá para ser somente espiritualidade, porque às vezes a gente pode estar sendo enganado, a gente não sabe, então a gente precisa conhecer a verdade, a verdade está na Bíblia, então a partir daqui tirar os pontos de religiosidade, criar os procedimentos, as normas da própria denominação, às vezes, e a gente sempre na igreja diventista sempre tira da Bíblia, então a gente não pode inverter valores, porque a gente vê em Apocalipse no final que Satanás ele quer ser adorado, então ele está tentando inverter de qualquer forma todos os valores, e aí nesse sentido, se a gente só abrir espaço para as coisas externas e esquecer um pouco da Bíblia só para receber alguém é um problema, aí deixa de ter aquela conduta da igreja e passa a não ter mais sentido real, que é a fundamentação bíblica, então é mais ou menos nesse sentido também a gente tem que ter cuidado. É uma espiritualidade racional, uma espiritualidade mais espiritualidade com fundamento, no caso, você ter razão, você ter noção do que você está acreditando, por que você está buscando aquilo, você ter base. Não com base no seu achismo ou então em uma opinião pessoal, ou com o seu sentimentalismo, porque eu senti aqui um negócio e tal. Isso é muito achismo, né? Tipo, me arrepiei, o Espírito Santo está aqui. Não tem como confirmar, né? Tipo, não, cara, o Espírito Santo está em todo lugar dentro da gente, mas você tem que saber encontrar ele aqui nessa palavra para a gente guiar. Eu sempre digo, tento alertar, quase todas as oportunidades que eu tenho de falar é que o Espírito Santo só vai conseguir entender ele e ouvir quando você está estudando realmente a palavra. Porque quanto menos você, obviamente, está se distanciando dele. Por exemplo, se você deixa um dia de estudar a Bíblia, ele já não está mais tão próximo. Você deixa dois, três, quatro, esquece de fazer as orações, não faz nenhum jejum, ele vai se distanciando. Então, você está ouvindo muito pouco ele. Você não consegue, aquela voz que antes, ativamente, você estava estudando a Bíblia, estava bem alta e você consegue entender, óbvio. Essa voz já está ficando distante. Quando você vai se distanciando, é uma construção diária. Como é que você vai conseguir tomar uma decisão correta para não perseguir, por exemplo, nesse contexto? Entendeu? Então, é uma missão para a gente, é uma missão para quem quer vir também, entender isso, começa a partir da Bíblia. E o nosso PG é justamente isso. vendo a parte da Bíblia, eu vou já pegar esse gancho aí. E também, juntando isso, a importância do exemplo, né? Porque até Paulo diz que eu me esmurro para que eu possa depois falar, né? Tipo assim, eu me humilho, eu me afasto de tudo, sabe? Para que eu possa ter o direito de falar o que eu acredito. porque imagine, você está aqui pregando a palavra de Deus, beleza, a pessoa está ouvindo, aí, quando saiu daqui do culto, o irmão te pega lá fora xingando todo mundo, te esqueceu tudo, batendo, enfim, falando um bocado de besteira. Cadê a coerência? Aí, é agora, ele vive o que ele acredita mesmo, ele realmente é um exemplo para você seguir. Laodiceia. É, tipo, isso, tipo, ele é um, realmente, Jesus Cristo mudou a vida dele, de fato, então, é saber você buscar na palavra em que posição você está, porque você pode estar muito bem sendo perseguido e glória a Deus por isso, ou você pode estar sendo perseguido e aí... É muito uma questão de consciência mesmo, né? Consciência, nada de viver nessa questão de achismo ou o que, tem que ser racional, tem que ter uma fé racional, de fato. Esse favoritismo, né? Ele vem daí, a origem dele, então, tem que ter cuidado. É, inclusive, a produção já disse ali que nosso tempo está acabando, vocês acreditam? Isso, parece que passou cinco minutos, mas enfim. É muita coisa, a gente fica envolvente, mas antes de encerrar, só para a gente... Eu já estava procurando outro finalmente. está vendo? Mas calma aí, produção, não corta aí não ainda. Só para a gente encerrar, que é algo que eu, assim, achei bem importante para a gente trazer, e a lição está trazendo algumas perguntas aqui, se aproximando do final, que eu vou fazer agora as perguntas, a gente vai comentar brevemente, mas eu também quero deixar para o pessoal que está assistindo, para que se pergunte também isso, para que reflita sobre isso, porque é muito importante essa questão das promessas bíblicas que a gente comentou brevemente aqui, dessa segurança que a gente comentou no início, de que dificuldades, sim, não tem para onde correr. E vai vir muito mais. E é só o começo. Como a gente até comentou aqui mais cedo, que vai piorar, a tendência é piorar. Está ruim? Desculpa te dizer, mas vai piorar. A perseguição. O pessoal já acha que a gente é perseguido agora. Então, inclusive até a lição diz assim, como os cristãos que desfrutam de paz e segurança hoje, tipo, você pode ir à igreja, você pode estudar, você pode, enfim. Pode ir para o sábado. Como e por que eles devem se preparar espiritualmente para os tempos mais difíceis? Porque, olha, aqui está muito uma delícia desfrutar do sábado, desfrutar da igreja, dos irmãos, aqui assistindo a palavra de Deus sendo comentada, mas é preciso se preparar espiritualmente para que isso aqui não seja mais uma realidade em breve. Sim. E outra pergunta, antes de vocês comentarem, começarem a comentar, para você de casa, que promessas bíblicas você considera mais importante ao passar por dificuldades? Porque lá na Bíblia você tem várias dessas promessas que você pode se agarrar e trazer para a sua vida para esse momento, para te trazer esse conforto. A outra é quase histórias bíblicas que lhe dão esperança para o futuro, que é esse futuro que a gente não conhece, mas que sabe que não vai ser fácil. E aí eu queria que vocês comentassem, porque a gente comentou aqui sobre várias histórias de personagens que nos inspiram e que passaram momentos bem difíceis. A gente citou aqui, a gente só citou dois, Paulo e Daniel, que passaram por coisas, imagina você ser colocado numa cova com leões ferozes ali, no mínimo um desespero. Com certeza. E aí a lição diz... Eu já teria talvez morrendo do susto. Só de entrar... Tchau. Pense... Aí a lição deixa... Pense na estreita ligação, vê só, estreita ligação que os perseguidos terão com Jesus no céu. Imagina, refletir sobre isso. Tudo isso. de quando chegar lá e dizer assim... Cheguei. Finalmente, no meu objetivo final. Jesus, um abraço aqui. Não foi fácil não, mas eu consegui. Imagina essa conexão. Fica pra gente refletir. Fale aí um pouco o que eu... Vamos. Eu queria ler... Eu queria ler Romanos 8. Você emociona, o reciclo de 31. Total. Bom, Paulo diz assim, Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, assim... Mais do que isso? Cara, eu acho que essa, ela... É a nossa maior... Assim, a nossa maior promessa é Cristo. É saber que... E a nossa maior recompensa suprema é viver com Cristo no céu, né? Morar com ele. Então, assim... Também Jesus disse bem-aventurados os oprimidos, né? Os humilhados. Então, cara, se você está se sentindo oprimido pelo que você acredita, se você está sendo perseguido, seu trabalho, na cidade onde você vive, até mesmo na sua própria igreja, onde você está frequentado. Às vezes dentro da própria família. Da própria família. Cara, dê glória a Deus. E eu sei, realmente é difícil, é desanimador, é muito complicado, né? É uma vida de luta, mas se você pegar esse livro aqui, abençoado, e usar ele como guia de fé e prática, cara, você... Você vai longe, entendeu? Você vai ser um desses bem-aventurados e pode ter certeza que Deus é com você. E se Ele é com você, ninguém será contra. A gente também percebe aquela passagem. É porque precisa desse estudo do Daniel, ele é bem profundo, mas a gente tem muito pouco tempo aqui, a gente vai conseguir perceber quando a gente começa a estudar ele mais a fundo, do período agora da saída da Roma Imperial para a Roma Papal, a gente percebe também entrando a Europa no meio, os Estados Unidos. Isso era para ter discutido aqui, mas não dá tempo. No próximo a gente discutir. É, no próximo. O pessoal tem que... Se aprofundar. Tem que buscar, tem que buscar. Compre a lição, galera. E fica até... Fica a dica. Com certeza. E o convite também, né? Para quem está só assistindo a gente ainda, não é da igreja, não conhece, fica o convite aqui para vir para cá, para vir para a igreja, para aprender também das profecias, né? E sobre profecias, a gente está estudando no PG, claro. Olha aí no PG, sexta-feira. E essa questão da volta de Cristo, dessas provações, a gente vê que muitas pessoas, por exemplo, meu avô, ele era de uma igreja, ele era... A família era católica. Então, ele escolheu ser adventista. E a partir dali, ele teve que sair da família dele. Teve que escolher outro lugar, porque ele não ia aceitar um adventista ali. Entendeu? Então, é alguém que está querendo buscar estudar a Bíblia, a verdade, e está sendo perseguido por aquilo. E aí, a gente vê a questão até da Roma, do Vaticano, do Papa, fazendo várias reuniões e conseguiu reunir, uma vez, dois líderes mundiais, dois líderes mundiais, numa mesma mesa que eles eram... que tinham bastante conflitos. E conseguiu reunir esse pessoal. Religiões diferentes. Então, a gente pensa, o que que a gente estava conversando ali? É a questão. Se ele conseguiu reunir esse pessoal e o pessoal todo do decreto dominical, eles querem unir tudinho, unificar. E aí, a gente não vai conseguir entrar ali. E aí, começa a perseguição. Então... Vai pra cima. É bom... A gente está preparado. Queríamos ficar mais, mas a produção ali já está... Formou a produção. Queremos que... orem pra... Quem que vai orar? Quem que vai orar? Quem que vai orar? Oração vai orar. Mas antes, só deixa pro pessoal de casa, olha. É Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E seguindo, diz, por minha causa, se os insultarem, os perseguirem, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, que a gente ia falar. Exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Amém. E o Mateus 5, 10 a 12. Aí, leiam. Estudem bem mais, que a recompensa vai ser muito... Vai valer muito a pena. É isso aí. É verdade. Essa é uma hora por nós, por favor. Vamos orar, então, galera. Querido Deus, Pai que está no céu, Senhor Jesus amado, obrigado, porque conseguimos aqui fazer um breve estudo da edição dessa semana e o estudo da Tua Palavra também. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e com as pessoas que também estão vendo essa transmissão. E que, Senhor, se porventura nós estivermos oprimindo alguém, se nós estivermos perseguindo alguém, que o Senhor possa abrir nossos olhos, tirar as vendas de nossos olhos e nos fazer enxergar o quanto estamos errados e que possamos buscar a Tua Palavra, buscar a Tua Verdade. E que, se nós estivermos sendo perseguidos e oprimidos, que nós possamos buscar forças em Ti e crer que o Senhor tem uma recompensa pronta para nos dar no céu. Amém. E que essa possa ser a nossa maior certeza e a nossa maior esperança, que é viver ao Teu lado. Perdeu os nossos pecados, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado, galera. Feliz sábado, muito obrigada. Mais uma vez, viu, pela presença de vocês. Já retornem, porque, né, já sabe. Reassinar o contrato, reassinar. É, passa ali, já assina, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, o ministério, o PG, a igreja, os jovens, todo mundo, tá bom? Muito obrigada. E você também, que ficou com a gente aí, até agora. Muito obrigada. Carol, você que tá assistindo depois, né, tá sossegado aí, maratona nos nossos episódios aí, que tá muito legal o estudo, tá bom? Um grande abraço pra você, um bom restante de sábado pra todo mundo. E o Mariquex aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal. Até logo, gente. Valeu. Valeu.